A polícia militar recuperou na manhã de sábado uma moto Yamaha YBR, na rua 18A, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O veículo foi localizado dentro de um córrego no bairro e a PM precisou da ajuda da população para que ela fosse removida. Segundo informações da PM, eles receberam uma notificação do CIOSP sobre a localização da moto, que havia recentemente sido furtada. O Cabo Neto e o Sargento Oliveira foram até o local para a continuidade da ocorrência. A todo momento, a população acompanhou a ação da polícia. Com a ajuda de populares, a guarnição fez a retirada do veículo, já que, segundo a própria guarnição, a presença do guincho da Guarda Municipal de Volta Redonda levou mais de uma hora para chegar até o local da ocorrência. Chegou o Super Bullish! Você pode ganhar até 500 mil reais! É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte! E se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Compre já o seu Super Bullish e faça um Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje?